E como você acha que um militar age quando ele chega diante de um desafio? Será que ele fica chorando para todos os lados só porque ele está ansioso? Se você vai fazer os concursos da ESA, da SpaceX e outros militares em 2023, preste atenção nessa dica sobre como você deve se comportar para controlar o seu nervosismo no dia da prova. Você precisa conhecer os possíveis inimigos que podem te levar à derrota. A maioria dos candidatos nem tem consciência desses inimigos e acabam se ferrando sem nem perceber o que está acontecendo. Eles se deixam levar pela ansiedade, pelo medo, pelo nervosismo, o que na verdade são emoções aliadas, elas não são emoções ruins, inimigas. A primeira coisa que você precisa fazer é parar de achar que tem algo de errado contigo. Não tem nada de errado. Você não precisa de uma terapia só porque você está ansioso para fazer uma prova. Você não precisa de um remédio porque você está com medo do que vai acontecer. Essas coisas são normais. Eu passo por isso, Tiago passa por isso. Qualquer ser humano passa por essas emoções quando se lança em algum desafio novo. É normal. Por isso, parar de se ver como alguém problemático já é um passo excepcional para você ganhar mais esse autocontrole, essa autoconfiança. Outro aspecto a ser levado em consideração para te dar essa firmeza mental no dia da prova é vem cá, você não quer ser um militar? E como você acha que um militar age quando ele chega diante de um desafio? Será que ele fica chorando para todos os lados só porque ele está ansioso? Será que ele começa a se cagar de medo porque ele tem um desafio para cumprir? Será que ele fica o tempo inteiro falando com as pessoas sobre o quanto tudo está difícil, sobre aquelas possibilidades do isso se der errado? Ou será que ele simplesmente pensa, bom, deixa eu ir lá cumprir meu trabalho. Eu vou lá e vou fazer o melhor que eu posso fazer. Eu vou destruir esse inimigo não importa o que aconteça. Concorda comigo que essa é uma maneira de pensar mais condizente com o militar do que aquelas outras? Então por que você que quer ser militar não pode pensar logo dessa maneira? Eu lembro que lá no curso de infantaria da AMAN, por mais que a gente não tivesse consciência disso, nós tínhamos o desejo de vencer adversidades. A gente muitas vezes queria o desafio. A gente queria aquele caos, aquela adversidade para poder passar por ela e falar, olha, eu venci. Isso aconteceu na prova aspirante mega, aconteceram em outros campos, siéspedes. A gente estava ansioso para descobrir quem que nós seríamos lá naquela atividade. A gente estava querendo mostrar para os nossos companheiros que eles poderiam contar com a gente. A gente queria ter orgulho de passar por aquilo e ter vencido aquilo. E saber que a gente lutou com honra, com dignidade, com vontade. E essa é a mentalidade que você que está indo fazer um concurso militar, que obviamente é um desafio, tem que ter. Então você tem que querer entrar nesse combate com honra. Você tem que querer lutar nesse dia com disciplina, com vontade, com garra. E não, sabe, ficar se desmerecendo, se diminuindo por conta de ansiedade, de nervosismo. Isso é só uma prova. Você não vai morrer nessa prova. Ela não vai decidir o teu futuro para sempre. Então o que você precisa fazer é vá e cumpra com o melhor que você pode fazer. Faça o melhor que você pode fazer. Lute com garra, com honra, com decisão. Assim como você faria se você fosse um militar indo para uma missão que é difícil, que é desafiadora. Você pode se comportar dessa mesma maneira. Por isso, se você mudar a forma como você pensa sobre as coisas, você muda completamente a tua atitude e os teus resultados. Espero que tenha feito sentido. Um forte abraço e a gente se vê.